O destino que nos amarrar Por mais que seja agradável As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um janeiro De uma guitarra cantar Fica só logo curtido Com vontade de chorar O gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de voz que eu não recebi O pareceria temora Se me deixasse embalar Era a maior amargura Menos triste O meu cantar O gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de voz que eu recebi Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago Foi de voz que eu recebi Estrela Estrela Estrela